É isso aí galera, tudo bem? Estou aqui no meio da água, no meio do rio, um filme de Brenta. Eu estou aqui para contar uma história rápida para vocês. Teve uma vez, quando eu estava terminando de pintar um quadro de Jesus, depois eu ponho o quadro aqui para vocês verem. Estava terminando assim, a última pintada do quadro. Estava pintando os pés de Jesus e tal. E aí parece que minha vida virou um casino, virou uma loucura, virou um problema, todo mundo me enchendo o saco e tal, parece que nada andava para frente. Até que eu tive que pegar o quadro, minhas coisas de pintura e ir para o rio Mogi, que fica perto da minha casa aí, em Jabuticabau. Meu pai tinha um rancho lá e aí eu fui lá, terminar o quadro. E eu fiquei dois dias lá. Teve uma noite que eu estava acampando e fiz uma fogueira na beira d'água assim. E aí eu estava lá assim, olhando para a fogueira, olhando para o rio e veio um negócio assim, falei, nossa que desgraçado que eu sou, que a única alegria da vida que eu tenho é fazer uma fogueira aqui na beira do rio. Não tinha música, não tinha bebida, não tinha nada, eu estava sozinho. E aí eu... me veio uma voz, veio uma voz assim que me falou, se você não tivesse passado tudo que você passou, hoje você não conseguiria estar fazendo o que você está fazendo. E foi o que me animou naquela noite, sabe? Então, eu estou aqui no meio do rio, nem ia gravar isso aqui, ia fazer uma selfie, só que aí já estava no vídeo. Então, resolvi contar aqui. Olha aqui, meu pé dentro da água. Então, é isso, galera. Um abraço para vocês, fiquem com Deus. E a gente vai se falando, beleza? Tchau.